Só que eu mudei a foto do canal por causa dos meus postos por causa do meu e-mail, tenho de criar uma foto só para mim. Tenho de criar uma foto só para mim. Desculpe, falei baixo. Tenho de criar uma foto só para mim para continuar com o canal, com foto. Eu mudei a foto. Eu não sei, desculpe. Desculpe, eu não vou ficar. Sabe qual coisa está? Já não é o mesmo que eu tenho ao mesmo, é o Overeather. Se inscrevam-se no canal e deixem o like nos vídeos, porque é muito importante que vocês deixem o vosso like. Ajuda-nos muito e assim eu posso trazer mais vídeos. Depois posso começar com um gameplay e desafios que vocês queiram. Escolhas, que é o canal que foi feito para isso, para escolhas. E uma escolha aqui vai. E aqui vai uma escolha. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Preferiam... Passar uma semana sem telemóvel ou... Sem capas. Não se esqueçam. Eu prefiro ir. Não se esqueçam. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.